E de inundações, a tertúlia de hoje é de luxo. Podia ser o elenco de uma arca de Noé, preparada para o grande dilúvio. A gatinha Luciana Abreu, a leoa India Martínez, a raposa Paulo Sousa Costa, o canário Paulo Gonzo e no papel de Noé, Joaquim de Almeida. E de inundações, o canário Paulo Sousa Costa, o canário Paulo Sousa Costa, com o elenco desta categoria, podia vir embora e deixar-vos em auto-gestão, não é? Bela concentração de pessoas. Antes de mais nada, vou só dar aqui, cumprimentar a nossa querida Índia, não é? India Martínez, porque é a pessoa que vem de fora. É uma ilustre menina, grande cantora, nascida em Córdoba. Sim. Muito bonita, muito novinha. Que idade tienes? Trece, catorce? Doce, doce quando empecé. A doce quando empecé, quando empecé? Agora veintisiete. Veintisiete. Tienes uma vida por detrás e outra vida por delante. Sendo que a detrás és moi pequenita e a delante és moi grande. Detrás está Paulo. Sim, ao contrário, nós, meu querido Joaquim, já temos uma certa idade, meu querido. Mas foi só tão depressa. Eu lembro que tinha muita pequenina ainda na escola alemã. Já, naturalmente. É isso, é isso, é isso. É isso, é isso. É isso, é o doce. E é tão giro, porque o Joaquim era o chamado enfant terrible. Foi sempre péssimo na escola, em todas as escolas. Não tinha pessoa que para não. Aliás, em todas, fui expulso para ir de Maceios. Não, convidado a sair. Era mais agradável. Convidado a sair. E estremendasse, não é? Não, mas... E, no entanto, tornaste-te num tipo extraordinariamente competente e respeitado. É fantástico. O que mostra que, se a gente encontrar aquilo para que tem verdadeira vocação, somos ótimos nessa... Nessa altura, a ADD não existia. Eu tinha tido um traumatismo craniano com o miúdo. É uma das razões da ADD e as pessoas, portanto, naquela altura eram puto, é mal comportado, mandam embora. Mas era a ADD, era aquela... Mas depois bateste com a cabeça em algum sítio ou foi natural a tua... Não. Atirei-me do armário. Atirava-me para a cama para defender bolas que atirava contra a parede. Que isso... Há quem saia do armário por outras razões. Exatamente. No caso de Joaquimão, foi mesmo só para se ver o livro do ADD. Há um filme do Udiela, no ente giro, em que o filho é conservador porque também molia, depois de repente embolia, salta e ele passa a... Não, é republicano. E depois bate com a cabeça e fica... Há a Lenalda que diz, que explica que o filho estava, era de direita, tinha uma cabeça entupida, que agora o coágulo saiu e, portanto, já é uma pessoa normal, é democrata. Sim. É tão triste. É de uma solidão muito grande a gente dizer qualquer coisa de muito estranhamente inteligente e os convidados ficam a olhar para a tia e diz assim... E o público fica... É muito triste, muito triste. Enfim, sou muito incompreendido. Nasci para ser Talks for Host na Índia. Aí sim é que me compreendo. Estás bom, Paulo Goss? Estou. Ter-te é sempre respirar fundo, como sabes. Sim. Lembras-te de mim? É profissionalmente. E a Luciana Abreu, que é uma querida... Estás boa, minha querida Luciana? Muito obrigada. E que já não te via desde a tua bomba de sucesso na TVI, naquele concurso. Não deu-me entrei também, a brilhar a grandes alturas, a fazer pedindo-meira. Mas foi muito interessante e foi uma maneira de mostrares tudo aquilo que és capaz, que é muito, não é, Luciana? Muito obrigada. E se calhar ainda mais, ainda tens talentos escondidos. Cozinhas? Cozinha. Qual é a tua especialidade? Tenho várias. Por exemplo, se me tivesse de fazer uma refeição para me esmagar, fazias o quê? Um bureco com frango estufado. Um bureco com frango estufado. Era para surpreender, sim. E surpreendias-me? Sim. Um bureco com frango estufado. Mas uso passo-vito elétrico, está bem? Não vejo chegar o dia. Um bureco com frango estufado. Ali atrás da Luciana está um homem surpreendente, que é apaixonado pelo espetáculo, que se chama Paulo Sousa Costa e que é o produtor de uma peça que já fez um êxito enorme, que se passa toda ela sobre o gelo, que se chama Aladino. Aladino e a Gruta Mágica. E fez um sucesso enorme, já no Porto. Estreámos no Porto e batemos o recorde de 20 anos do Rivali, que para nós foi muito bom, tendo em conta a fase em que estamos a atrasar. Quem é que detinha o vosso recorde antes? Julgo saber que era lá a férias. Ah, que gê. Bem, deve estar curioso neste momento. Nós não fazemos isto para bater recordes. O que foi delicioso foi nós percebermos que, nesta altura difícil, conseguimos montar um espetáculo no gelo, ainda mais difícil por isso, e de facto com uma parceria que nós temos, de repente um projeto virar uma fórmula de sucesso, onde fizemos 56 sessões em 5 semanas. E tu patinas sobre o gelo, Luciana? É verdade. E não cai? Cai. Porque é difícil... Agora cai um pouco. É muito difícil patinar sobre o gelo. É muito difícil. Estamos em cima de duas lâminas e temos que ter muito equilíbrio. Índia, nunca patinaste sobre o gelo? Sim. Sim, quando? Mas não em Andalucía, aí não temos gelo, né? Aí se derrite tudo. Há um porto onde tu ganaste o festival que é Roquetas do Mar, onde eu estive porque eu era um grande marinero. Agora não, que estou reformado. Durante 12, 13, 15 anos de minha vida, eu ia todos os veranos a Ibiza de barco. Me quedaram Roquetas do Mar, Almerimar, Cartagena, Alicante e continuava para Ibiza. Então, Roquetas faz parte de minha imaginária. Por isso te convidem, não por causa do Paulo Gomes. Te está gostando Portugal, Lisboa e Paulo. Paulo se está portando bem contigo, te respeitou. Se porta muito bem comigo. É terrível. Não. Não, ele é terrível. 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 Não, mas ele é gitana aqui, ó. Ele é terrível. Em primeiro lugar, Joaquim, que é terrível. Hollywood nunca mais foi a mesma coisa. Qual foi a pessoa, a mulher mais deslumbrante com quem encontracenaste? Que mais te... Eu sei que houve algumas cenas em que estiveste de nu para a cama com atrizes. Em que houve parte de ti que se independeu, não é? Sim, mas quando era mais novo. Quando eras mais novo, agora... Agora estás como eu. Nada nos ali, mas já quase. A última vez que estive a ser uma cena... Quer dizer, passei a semana nu com uma atriz, foi com Joaquim Bessinger. Mas já com 53 anos. Estava, mas muito... Não, mas quando éramos... É verdade, quando éramos mais novos, sabes, como se diz, um homem feito de pau... Não é feito de... Este programa está bonito. Deve ser a última vez que nos metem neste horário. Começo a falar no tufo de Angela Merkel e agora vamos no pau do Joaquim D'Almeida. Não, mas é verdade. Se andarmos mais novos, pronto. Mas agora, é profissão, vamos trabalhar e hoje tem o que fazer, mas... Eu, às vezes, nem sempre em Portugal se tem a noção do muito que tu tiveste de trabalhar e do muito que tiveste de concentrar, porque conseguiste tudo aquilo que conseguiste. Não, e tens de continuar a fazer, porque... No mundo do cinema, tu és tão bom quanto o último filme que fizeste. Mas neste também, como sabes, nesta televisão... Exatamente, e tu fazes uma... Dás um passo errado, as pessoas ainda aceitam. Dás dois, três passos errados e as pessoas esquecem. Aliás, tu vês muitas vezes grandes atores de televisão com uma presença enorme e que nós seguimos durante anos. Acabou aquela série que eles estavam a fazer e, de repente, deixas de ouvir falar deles. E voltam, talvez, anos mais tarde... Claro. Mas é o mundo que eu vou dizer, o mundo que eu elo. Tens de estar sempre atento, tens de estar sempre a fazer... Eu tive a vantagem de não depender de um país, percebe? Nasci português, comecei a minha carreira nos Estados Unidos e, graças a Deus, depois faço filmes em várias línguas, trabalhei em Itália, também em França. Aliás, agora estou cá também para... vou à estreia de um filme francês. Mas, portanto, isso deu-me uma... uma... uma agilidade de poder, se não trabalhar aqui, trabalhar ali. É como cá, tão depressa vou a Braga como vou a Vila Moura. Mas estás melhor em Vila Moura. Não precisamente que eu gosto muito de Braga. Isso levava-nos a uma grande discussão. Com os discos é assim, Paulo Gonzo. Um homem, um artista é tão bom quanto o seu próprio disco. Não é tão cruel assim, Pai, não. Podes ter... pode-se dar à luz de ter um disco que não corra bem porque a carreira fala por si. O que diz é muito parecido com aquilo que se passou com os outros. Eu não posso... agora já nos instalámos mais, já percebemos muito melhor o que podemos fazer ou o que não podemos fazer. Portanto, não posso dar muito à luz de fazer um disco mau porque senão... Portanto, tem que estar atento. Claro. Também ao mercado e às coisas que se fazem. E nos espetáculos também, não é? Igual. Tentar sempre ter uma taxa de agrado. Sim, sempre, exato. Como é que nasceu esta... esta sociedade com esta índia tão bonita? Na altura eu estava... na altura entre... Entendes mais ou menos o que decimos? Que é onde me conheceu. Sim. Sabes que meu primeiro éxito é... viene de España. Conoces os desmadres 75? Que cantavam... Saque o whisky e chelip para o pessoal e vamos fazer um... Vamos... Uma fiesta. Saque o whisky e chelip para o pessoal e... Não sei o que é do Guateque. Ah, para o pessoal. Que na tradição portuguesa era... Saque o saco, ropa, desabro, garrapa. Viver o Sevinho não presta... Um éxito mundial. Ese era o éxito tuyo também? Também. Sim. Também era tuyo a Macarena? Não, a Macarena não. Eu dou a os irmãos... Meu primeiro éxito em casa era de um homem que se chama... Um cantor de Flamengo que cantava Noches Bonitas de España. Não conheces? Ah, sim? Sim, me a cantas tu? Sim. Quando a luna lunera se refleja sobre o rio Entre a verde chumbera se adormece o caserío España é como uma rosa, seu perfume é o viento Entre nota temblorosa de alegria e seu rendimento Noche de España E tudo isso porque minha avóela era sevillana Ah, homem... Ruda O leva nas venas Vale, vale... España... Andaluzia me mata La... La arte, la... La sangre caliente, todo isso Enfim... Não gostes de... Do sangue espanhol Adoro, adoro... Eu fiz dois ou três filmes na Andaluzia Ah, era isso com Isabel Pantoja? Ah, minha primeira película na Espanha foi com Isabel Pantoja Foi com Isabel Pantoja Isabel Pantoja, la viúda de Espanha, na viúva de Espanha Que era uma coisa incrível E com Isabel Pantoja estávamos a filmar em Sahara Adoro Sartuna Que bonito E ela telefona-me e diz Ó, Joaquim, eu não podia ir a jantar contigo E estou com o Paquerinho Paquerinho, era pequenininho E com a Ama E eu diz É, com certeza, mas olha, eu vou jantar com o pessoal de todos Marcámos um restaurante E ela diz Ah, tudo bem Bem, evidente, as equipes de cinema atrasam-se Como diz também na televisão Atrasam-se todos Não, não, não Não, mas sabe, nesta esposa E então, e então Eu cheguei lá Era o primeiro, sentei E passado cinco minutos aparece A Pantoja com o Paquerinho E passaram quinze minutos e não tinha chegado Ninguém Já estava Sahara, Adoro Sartunas, a população toda à volta A olhar para Para a Santa Pantoja Porque é verdade, Pantoja é isso? É incrível Não, é... Muito grande Le he visto em Mijas Toca a minha filha Toca a minha filha para que lhe dê sorte Le he visto cantar em Mijas Em um sítio chamado Mijas Que há em Espanha É mentira É a caminho de caganeiras Conoces Mijas? Le he visto cantar em Mijas Estava aí Sabes quantos atraques Têm Roquetas del Mar? Doutentos 37 Não sabias? Não Pumba, embrulha A Marina de Roquetas del Mar tem 237 lugares E agora temos outros invitados Porque isto tem aqui uma lógica qualquer que eu me lembrei Que é É por causa do tabaco Alguém ainda fuma? Algum de vocês ainda fuma? Não Luciana, já não fumas? Nunca fumo Não Não Pensei que essa voz grossa fosse Paulinho, já fumaste? Já fumei e já ganhei juízo Já, também já não fumas Fumas, não E tu? Não fumarei Mas já fumaraste Sim, já fumaraste Já fumaste Já E tu ainda fumas? Já não, há mais de um ano e meio também Também lhe davas com força Com força durante 40 anos Pois é, este casal é o Américo É a Adélia e o Amilcar Bugalho São presidentes da Associação de Defesa Dos Dos fumadores Dos fumadores Ah, mas acho muito bem E estão aqui para falar justamente das histórias É daqui a bocado a nos falar nisso Alô Boa noite Diz boa noite Boa noite O que é que está ali que a doveja? O Armando G, pá Daqui não se vê nada Que está tanto noveiro O Armando G, ela coitadita Com este noveiro ainda era capaz de pensar Que bom ser Adolso Sebastião Como têm passado Como têm passado Cada vez que temos passado os mais Estamos sempre na passa É verdade, é verdade Mas esta semana Apanhámos com cagaço Ai, foi por causa das cheias Tivemos de chamar os bombeiros e tudo Não foi Amilcar Foi, foi Vieram os bombeiros, pá Vieram com bote Salvar os nossos cigarrinhos, pá Os nossos queridos cigarrinhos Que a água começou a subir Já lhe estava a dar pelo filtro É verdade, é verdade É verdade É verdade Os nossos cigarrinhos, pá O que é que ia ser de nós, pá? Iamos fumar o quê? Tivemos de pedir uns dezenas mais Sempre prestados ao cardeal patriarca O cardeal patriarca, pá O cardeal, grande amigo nosso, pá Trabalhamos muito juntos Não trabalhamos? Grande homem, esse cardeal, pá Nosso companheiro aqui do... Aliás, não se recebeu a eleição do Papa Ele encomendou-nos a nós O fumo daquela parte do Abelos Não foi? Na Capela da Cristina Estávamos lá debaixo do foguereiro Não estávamos? Exatamente, estávamos Eu fiz o fumo branco E o Amilcar fiz o fumo negro Sim Ele tem uma coisa nos pulmões O que é que tu tens nos pulmões? Eu já não tenho pulmões, amorzinho Então pronto, a última vez tirei Com o doutor, não sei o quê Lembra-se Eu lembro-me do meu médico Fez-me um bypass Da tráquea Para o fígado Querem juntar-se aqui A nossa conversa no estúdio Querem fazermos companhia Estamos a contar histórias, por exemplo O que é que eu disse? Não queres contar histórias Não queres contar histórias A gente de histórias A gente gosta dos filmes, pá Mas nós nunca vamos ao cinema Não vamos Como é que uma pessoa consegue acompanhar a história Sem sair a cada 30 segundos Para fumar um cigarro Claro, pá A gente vê os filmes em casa, não é? Mas sim Vê os filmes em casa Com uma ventoinha à frente do outro Uma ventoinha? Pois, para afastar o clube Nós não conseguimos ler as legendas Eu digo-lhe uma coisa A gente em Hollywood fazia tanto sucesso Como o Joaquim de Almeida Já me tem dito aqui no barco Eu sou de Tólicol Como o Joaquim de Almeida Tólicol É chamando a voz de câmara É de quem acende o charuto E depois é que acorda O amigo cara também podia fazer-te com o banho dos filmes Charuto com o ano E tu gostas de charutinho, não gostas, amor? Gostas de banho de charutinho, não gostas? Mamona, mamona, mamona Agora que canceli-te Boss Rooker Olha, maroto Barba de três dias Acho que esta gaja fazia milhões aqui de Almeida do que eu Até já Muito obrigado, até já Obrigado Com o Joaquim Por acaso, isto não é piada a ti para alguns Mas nós temos sorte em ter cabelo É uma questão genética É uma sorte, não é? Não sei porquê Para um ator é maravilhoso Porque para um cantor é indiferente, não é? Não Agora, para um ator é giro Podia ter o seu próprio cabelo Também eu trabalhei com atores que não têm cabelo nenhum Mas usam perucas de fred Ótimas E o Brian Mas... Sim A última vez que eu entrevistei É aqui em 95 Quando entrevistei o Christopher Lee Já ele tinha um falso cabelo Impecabalmente colado Mas de cinema que sabia a coisinha Nunca se percebeu bem o que ele tinha Pois há hoje também não fica muito bem Travolta ultimamente também tem uma coisa Que é uma coisa esquisitíssima Pois é Graças a Deus temos cabelo Pois é verdade E não tem portas de fazer estes characters Eu acho, eu gosto Não me importa Agora, ultimamente Tenho feito menos Mas as personagens mais São sempre mais giras que as boas Não, são mais engraçadas Divertimos a fazê-las Mas para mim são mais umas férias Porque os maus da fita Às tantas Aquilo parece que já os sabes fazer De uma certa maneira Pois, pois E eles também não divergem muito E eu tento não fazer sempre os mesmos Claro Agora é verdade que quando eu faço os maus da fita Faço em grandes filmes de estúdio E são estes que me pagam bem Depois aqueles personagens que eu gosto de fazer São aqueles filmes Quer fazer bonzinho? Pagam ser menos Não, são os filmes independentes São filmes que pagam São independentes Mas neste caso Luciana Tu para fazeres boazinha Ganhas bem Porque o protagonista é boazinha A menina é boazinha A tua personagem é boazinha Sim, sim É uma princesa É uma princesa E é muito, muito boazinha Mas gostava muito de fazer uma violão E cada vez estás mais boazinha Não sei o que é que a gente Obrigada Também convém Sim, sim Tens vindo a tua evolução Tem sido surpreendente Olha a explicação espanhola Ai meu Deus Esquei uma câmera Ai não Ela perguntou-me o que é boazinha Ah És como a tu Bonita Bem feita Gira Diz-me então A história gira à volta de quem? É baseada na lâmpada que se esfrega E sai o gênio Sim Quem é que esfrega a lâmpada na vossa É o Aladino Que é o Vintém Exatamente Que é o Vintém Tenho pena que ele não tenha dois irmãos Se ele tivesse dois irmãos O Paulo Vintém Podia-se fazer a ópera dos Três Vintém Esta era a única piada Que eu tinha preparada por hoje Se quiserem tomar nota Eu espero um bocadinho O Paulo Vintém Das irmãos Três Vintém O Berto de Prestes Ópera dos Três Vintém Já escreveram Podem guardar e usar Dequilo usar O Paulo Vintém é um talento É muito querido Muito querido Foi uma surpresa para mim Trabalhar com ele E ele de facto é muito esforçado É muito profissional E é uma pessoa fácil Dá-se muito às pessoas É muito humilde E isso logo é Meio caminho andado Para termos um excelente ambiente E um muito bom trabalho Ó Paulo E um espetáculo de disto é muito caro Não é barato É um espetáculo complicado Nota-se que não te ajustaste um bocadinho Se uma coisa dessas corre mal Como é que se faz? Quem é que paga depois a despesa? É complicado Esperemos que não corra mal No Porto correu muito bem E acho que em Lisboa Também vai correr bem Mas juntaste-se que se corresse mal Em Lisboa Podias pagar as dívidas Sim Parte do princípio Que quando fazemos um projeto Não é para perder dinheiro Mas tivemos que perder Já tivemos projetos Que infelizmente Não deu tanto dinheiro E até já perdemos Neste caso Eu acho que o que está a acontecer aqui No nosso projeto E se calhar em muitos casos Em Portugal É estar a haver uma união de esforços No sentido em que Nós inevitavelmente Estamos a passar um período Muito mal Não vale a pena Estarmos a escamuteá-lo Mas vamos continuar Eu costumo usar o exemplo Nós vamos continuar A comer Cozir à portuguesa Arroz de cabidele E frango com purê Não é no fogo Eu acho que O que tem que acontecer inevitavelmente E felizmente nós tivemos isso É Um dá o frango O outro dá o arroz O outro dá os outros ingredientes E nós vamos juntar tudo Neste caso Há uma série de parcerias Por exemplo Nós temos Precisávamos de um cenário Imagina Um cenário de riqueza De realeza De sultão A princesa Jasmine Tem uma cama lindíssima Foram à casa da Luciana Para ficar-me milho E não Não Descobrimos Descobrimos Uma empresa Que por acaso É portuguesa E com um mobiliário Lindíssimo Que é a Jet Class Que nos facilita O mobiliário Na América Fazem muito isso Em teatro A Broadway É um conjunto de pessoas A puxar para o mesmo lado E uma quantidade de investidores E muitos privados E até às vezes Vão nos programas Umas listas enormes De sponsors E de mecenas Eles têm muito essa parte Não é só aqui Que precisamos de sponsors Mas cara Não há tanto esse hábito Eu acho que Os americanos Têm mais essa Estás a olhar É um sponsor Que faz isso Sim É aqui É uma marca Não sei bem de que Mas refrigerante Não é Faz este True Tales Que vai ser apresentado Por aqui em Almeida Vai decorrer no São Jorge E eu vou ter a felicidade De estar presente Numa noite Para contar-me uma história Para contar-me Por acaso Uma história bem gira E eu aceitei Porque ia estar contigo Sobretudo porque ia estar contigo E com o Carlos do Carmo De resto Não tinha mais razões para ir Porque eu não tenho nada de giro Para contar E Ana Bacalhau Também Gostas de Bacalhau? Não preciso Gostas Sei como é Bacalhau Em Espanha Muito ou não? Sim, também Bueno, pero aqui está Muito bem Sim, aqui é quase Uma religião, verdade? Sim, sim É Fátima Bacalhau Fá de Palgonzo Vai haver música também Com o Rui Reininho Que convida Não, são três dias Três dias dos quais O primeiro Mas tu só estás um dia Ou estás todos? Não, tu não Tu no primeiro E no terceiro E vou ter de contar histórias Também, evidentemente Mas Não, uma história Mas é engraçado Porque é aquele conceito Que perdemos muito Eu lembro que Eu sou o número seis De oito irmãos E a minha casa A televisão só existiu A televisão nasceu comigo Em Portugal Em 1957 O meu pai Todo achou a televisão Entrar em casa Quando eu tinha 12 anos Ah E eu lembro que nós Rezávamos todas as noites Éramos oito irmãos Ali na sala Rezávamos coisas para fazer Ou pentear o pai Que tinha Aqueles Era a brilhantina Descanteavam-no todo Penteavam para trás Engraçavam os sapatos Mas encontrava-se conversas Para fazer Confessava-se Eu era filho único Mas mesmo assim O meu pai Arranjava-me ocupações Uma delas era Descascar providos Na altura não havia providos Descascadas E portanto Ele Era o chamado Que nada Que nada Ele ia dar um bocado De vidros Dava-me 25 questões E eu estava A tarde Todas as pessoas De vidros Estavam ali Distraído Mas havia uma tradição De contar histórias E perdeu-se um bocado Dessa tradição Sobretudo agora Contar a gente Com o iPad Com o Luz da Vê Televisão Outros a ver o iPad Outros com o iPhone Inclusive Ao jantar Cada um Com o seu E eu acho Que isto é uma história Engraçada Fazer-se um festival Sobretudo agora Porque são pessoas conhecidas A contarem histórias Da vida deles Porque nós assim Não é aquilo Que nós lemos Nas revistas Coro de Rosa Sobre as pessoas Não São pessoas a contar Histórias Que se passaram com elas E eu acho Que é uma maneira Engraçada De conheceres As pessoas De quem tu gostas De que estás habituado A ver na televisão Ou que estás habituado Porque temos escritores Temos pessoas de televisão Temos atrizes Atores Enfim Se tu vieras A contar uma história Da tua vida Interessante Que história contarias Interessante A ver Bueno Há muitas coisas Que me suelen pasar Pero Hablando de patinaje Por exemplo Me acuerdo de uma coisa Que me passou de niña E foi que a mim Me gostava muito Passear com meu perro Um pastor alemão Uma geisha Se chamava E Iba com os patines A tinha amestrada Porque quando eu queria Para, para Levanto assim Do meu crio E ela Não chegava ao suelo E parava Mas um dia Vi um gato Por a carreira Rapidíssimo E ve o gato E já não me faz caso Já para Para não Para não E te fuiste com o cano E meu primeiro pantalão De campana Que me comprei Todo assim Quemada Quemada no suelo Fantástico Já desde então Patino Mas me acuerdo E... Eu conheci um grande Grande treinador De perros De Madrid Que tinha Tenia uma técnica Tan boa Que mirava os perros E dizia Vienes ou não E ele Ou venia ou não Vamos ver A tão antiga Mas a espanhola Porque imagina Vamos ver a segunda parte Da verdade Olha Bora Não, não, não E o senhor Está aberta Mais uma Assembleia Geral Da Associação De Defesa dos Direitos Dos fumadores Assembleia Geral É onde o que a gente dá A dar uma boidada É pá Cariduna O amor entre os fumadores É diferente É muito diferente Amor entre os fumadores É mais intenso É um sentimento De intimidade Tão grande Amigo tão grande Quando Quando a gente Atingimos o climax Pé Descimos ao mesmo tempo É verdade Somos pessoas Muito sexuais A gente está sempre A fazer o amor Não é por causa disso Temos sempre De fazer o amor Que é para termos Um pretexto Para fumarmos Um cigarrinho Logo a seguir Exatamente Parece que vivemos Num permanente Filmo romântico Com a falta De ar que a gente tem Fazemos muito bem A parte do arfário É verdade É Eu gosto Eu só não gosto É de filmes lameses Isso é que eu não gosto Não entra cá em casa Porque eu Sou de lágrima fácil Pá Quando começa Aquelas cenas românticas Começa-me sair as lágrimas Pinga-me na ponta do nariz E pum Apaga-me a beata Diz-lhe para mim Os fumadores Fazem amor De maneira diferente Presumo Fazemos Fazemos De maneira diferente Fazemos O próprio beijo Quer ver o beijo O próprio beijo Ah Não Achas Que nojo Homem Estás com o alí Também dole Sempre Que tipo Que não me vestiga Eu e o humilcar Gostamos muito Fazer um amor Ao som de músicas De novela Como as do Paulo Gonzo Mas só o refrão De cada música Não há razão Para a pessoa Estar ali E cansar-se Claro Quais são as vossas Razões preferidas Do Paulo Gonzo As vossas Canções Que mais gostar Tantas Eu adoro O dedo quase tudo Porque o tabaco É o preço que está Leva-nos o dinheiro Quase todo É a nossa música Também nós Também damos Quase tudo Um ao outro Quando nos beijamos Sai-nos Os bronquias E o resto Desses A propósito Dá que um bocadinho Estou bronquio Ah não Não Fuma certo massa E depois falamos Também gosto Do seito de córre Tem que ser Então se a gente Não conhecer Os nossos corpos de córre Não conseguimos Saber quem somos No meio do noboeco No outro dia Foi tão giro Era noite Não era E eu pusei-lhe a mão E disse Oh minha querida Estás aqui com uma Barruga no joelho Não era E diz-me ela Ai isso não é Barruga É a ponta da minha mama E os jardins polibidos Que essa obrazona verde Perto da nossa casa Nunca lá põe-nos os pés Temos de dar pulo É horrível Ficamos completamente intoxicados Temos lá de cima E com dor de cabeça E o cheirado O cheirado A gente está Nas roupas E nunca mais A gente se vê Livre daquilo E o cabelo Olha o coitadinho Ela está assim Por causa dos lados É verdade Eu gosto muito Do aperta um pouco mais Essa diz-me muito É que eu sinto Cada novo cigarro Faz aos pulmões E o coração É tão bom o coração Não é As coronárias As coronárias Faz assim Ui E a gente se vê É Diz lá Olha o negócio Do leve beijos Triste Quero que uma carinha Sentisse Desse um beijo A ti Eu também gosto Daquele amigo do gozo O Olavo Berloc Pela voz dele Deve fumar mais do que O Amílcar e o Miguel Se não estavam juntos E claro E gostamos muito Do Somos Benfica Porque até foi Foi o Jorge Jesus Que nos inspirou O nosso 433 4 cigarros na mão 3 na outra E os outros 3 Já lá vão há muitos anos No bom filho Luciana Abreu E uma história em gira Tens Tenho várias Apesar de teres bebido Ainda tu Tenho Tenho uma Que a vivi Com a minha irmã No norte Estávamos no trânsito Na Ribeira Uma fila infernal E ela de repente Vê um rapaz muito giro Do outro lado da rua Abre a janela E diz assim Oh baby Logo muita fralda E eu só não deixei o carro Só não abandonei o carro Ali naquele momento Porque não podia Porque senão desaparecia Não é nada mais bonito Ainda por cima Tu és de maçarelos A própria palavra Maçarelos Mas uma pessoa Dizer maçarelos Já sente O espírito Eu adoro destaques É o O teu próximo disco Vai ser preparado Pelo Luís Jardim Que tem ele próprio Que está maravilhoso Madeira De resto Conta-se uma história Muito gira Sobre o Madeirense E uma lâmpada De Aladino Um Madeirense Que passa a mão Na lâmpada Aparece o gênio E diz Escolhe Escolhe tudo Mas uma estrada Mas uma estrada como Uma estrada Com quatro faixas Repá Isso é muito complicado Isso é Não me fez outra coisa qualquer Também pode soar Então é que estou De perdoar Este estoque E diz o gênio Que és a estrada Com quatro faixas Com seis Com oito Eu adoro sotaques E a tua história Paulo Tens assim uma história Gira Que queres compartilhar Connosco Tirando aquela Que contaste de uma lado Teres estado a cantar Uma hora E eu obrigar-vos A pagar a conta Só que não estava lá E não sabia Mas ainda Eu um dia Deixe-te convido-vos Para jantar E fiquei resolvido Fica pago Tem uma história Uma história Que por acaso É um pouco estranha Porque o primeiro O primeiro concerto Para os coliseus No coliseu de Lisboa Em pé em 79 Barraram-me a entrada Mandaram-me comprar bilhete E eu fui para a fila Compraram-me o bilhete Para eu entrar Agora Cheguei à porta E disse Olha eu venho aqui Cantar hoje E lhe disse Sim Isso é o que todos dizem Toda aquela fila E eu fui Comprar bilhete Portanto aquilo já é Como 40 minutos de atraso E quando cheguei à porta Lá estava o Rui Simões Que era o meu empresário Na altura A chorar Porque é que eu estava ali E dirige-se ao porteiro Que era o velho Camões Homem Este rapaz é que Vem cantar aqui hoje E ele olhou para mim Para não dar o braço Mas para mim São todos iguais Não vinha com lantes olas E portanto Agora imagina se eu chegava A bilheteira E não havia bilhete Estava ajudado E não me via a mim próprio Era mais chatito Era muito triste É triste Qual foi a figura Mais arrogante Que conheceste Nas tuas lides internacionais Uma figura Que tu disseste É pá Este seu mandato Estava tramado comigo Arrogante É engraçado Que arrogantes Eu no trabalho Encontro aqueles grandes atores Coisas Às vezes da maior simpatia Da maior simplicidade E depois apanhei Aqueles jovenzinhos Que começaram há pouco tempo Que são esses Que geralmente São os mais arrogantes E desde que tinha apanhado alguns Mas assim Mas é pá Não sei Não sei Aqui uma ideia Não gosto de falar mal Mas sentou surpresas agradáveis Tiveste uma surpresa agradável Com o homem que eu adoro Que é o Michael Caine No outro dia Fiz uma coisa giríssima No Harrods Comprei o audiobook dele Que é gigantesco Da sua autobiografia E depois Andei a caminho dos espetáculos A ouvir o Michael Caine A contar-me Ele próprio A sua autobiografia Que é uma coisa Deliciosa Mas o Michael Caine É uma história engraçada Eu trabalhei com o Michael Caine No segundo filme que eu fiz E o Michael Caine Chegava uns dias mais tarde Nós já tínhamos começado a filmar E nós fazíamos Rapetávamos O personagem Que o Michael Caine fazia Mas o Michael Caine Não estava lá Porque para o rapto Não era preciso Porque ele era com um duplo Então Fizemos Estávamos a encenar a cena E eu dizia Mas que raio Temos um homem tão grande Para fazer o Michael Caine E eu dizia Pobre Isto não faz sentido nenhum Não imaginavas que ele era enorme Não Eu pensava que o Michael Caine Era um tipo De minha altura Bem E fizemos a cena É aquilo que custou mesmo Mas tínhamos de pegar o homem Ora é pesadíssimo Ora é enorme E o homem dizia Até para aí Um metro de 82 83 Mas um gajo grande Sabe Uns dias chegou o Michael Caine Quando chegou o Michael Caine O homem tinha um metro de 92 E eu fiquei Pobre Bem afinal o homem não era tão grande Não Ele deve ser dos atores Que mais trabalharam De todos Tanta coisa Tanta tanta Eu acho que Quando tu fizeste uma série de filmes É evidente que Tu dizes Há filmes Nem todos os filmes Podem ser grandes Eu acho que o Michael Caine Em todos os filmes que fez Ele é excelente O filme pode ser mau Mas ele é sempre Tem uma qualidade Incrível Porque vem como o Anthony Hopkins Ele faz sempre bem Seja o que for Basta ser ele Gene Ackman Olha outro Outro que Quando fiz o filme com ele Vieram me apresentar Ele estava sentado Vestido lá de almirante Eu vestido de outro almirante E encontramos E ele estava sentado E quando se levanta O outro também Tipo Mete-me vendendo É impressionante Nós não temos a noção Ao contrário Ao contrário As pessoas quando conhecem Dizem Afinal Você é pequenino Acham que eu sou Acontece muito comigo As pessoas não sonham Como eu sou grande Acham que tenho Pega um metro e setenta E quando me vem Dizem Oh senhor Entram na praia Se for na praia de notícias Oh senhor Espalha a notícia Espalha 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 Donde Tu esbacateou nisso ou não Te quer das por a Espanha Por as lindas playas espanholas Pois Sim Me gusta Uma playa De Almeria Que Voy muito Que é muito especial Para mim E é Cabo de Gata Ah Conoce Muito bem Porque quando tinha Levante Me quedava sempre Tres ou quatro dias Em Almeria Almerimar Em la marina E então Andava por lá Se sopla o viento De um lado Te vas para o outro Si Se sopla por este Te vas a outra parte De Cabo de Gata E sempre tem Buen tempo Sim Mas passar O Cabo de Gata É terrible Quando vas de barco É muito tranquilo E é muito Quando está mais tempo Não és nada Um dia fui com a Marisa Coitadita Veio para a Ibiza De barco E justamente neste Cabo de Gata Quando olhei para trás Estava toda a gente No chão assim Só a Marisa É que se aguentou Como marinheira É uma grande marinheira Por acaso Fica aqui o testemunho Oh Paulo Que dias é que vão estar Agora na vossa estadia Em Lisboa Há dias que já estão preenchidos Ainda não estou escutado Ah não estou escutado Relembra-me só os dias Para a gente não se esquecer Então para as escolas Começa no dia 11 de Abril E são espetáculos de manhã Às 10h30 Para o público em geral No dia 12 Sexta-feira Às 21h30 E depois que vai até dia 21 Ou seja São apenas dois fins de semana Parece muito Mas não é São apenas dois fins de semana Com sessões Às 21h30 No caso às sextas-feiras Às 15h ao sábado E às 11h ao domingo Uma coisa que é importante dizer Porque Muitas pessoas pensam Que isto por ser Tem o imaginário da Disney Tem o Aladdin Que é uma história transversal É um facto Que foi muitas vezes Contada a crianças Esta peça está escrita Porque nós reescrevemos A peça O próprio gênio Aparece logo no início E não na lâmpada Mudámos ali um bocado O rumo da história É um espetáculo Para as famílias Nós vimos nas sessões A nossa dúvida no Porto Era se ao fim de semana Íamos ter público à noite Já sabemos que as escolas Estavam-nos a esgotar os espetáculos Mas se à noite As pessoas iam ver O Aladdin Que não crianças Não há nudez Só os guardas Só os guardas é que não entram As guardas Ah isso é bom E as odelias Que este também é meio atrevidas Não é bom Porque ativa mais uma faixa de público Se calhar vai lá ver os guardas de mulheres Como é que está Eu não quero entrar nas intimidades de ninguém Mas preciso só de saber Como é que estão as tuas filhas Muito bem Obrigada E tens arranjado Consegues arranjar tempo para tudo Sim Já te habituaste Às balelas E às mentiras Que se habituaram a escrever sobre ti Nas revistas Já nem ligas Entra pelo olho E sai pelo outro Tem que ser Qual foi a maior mentira Até agora que vi escrita sobre ti Ui Não consigo Dizer assim É uma longa lista São muitas Sim, sim São muitas E nunca tiveste tendência Nunca tiveste a tentação De fazer como Santana Lopes E processar Já tentei fazer Mas demora imenso tempo E também já cheguei a pensar Em fazer justiça Com as próprias mãos Isso não A justiça com figuras públicas É muito Tem uma maneira Metida de funcionar Se nós formos as vítimas Dura 5, 6, 7 É verdade 12, 15 anos É verdade Se nós somos os causadores Se tu pegas uma pistola E tiras uma perna De alguém Passado 2 meses Estás presa Que é isto Isso é muito, muito rápido Quando corre contra nós É de uma Alegria De uma felicidade Sarita Montiel Cantava Hace uns anos Fumar É um lance Genial Sensual Mas é igual Sim, eu sou a nova Sarita Montiel Me considero Vamos a ver A última parte De nós E voltamos O Joaquim O Joaquim Na Aleira Está cheio de pressa Para se ir embora É só um bocadinho Oh Armando Eu não sei como é Que você aguenta Estar aí no Parlapé Tanto tempo Que já é A terceira vez Que você me põe aqui A falar Eu estou a ficar Com o catar Que está apanhado Na zona Que me vai Da Prósca Ao do Odeno Só da nicotina Olha a nicotina Está a perguntar Se é da nicotina Diz que está Está a insinuar Que o meu catarro É por causa do fumo É uma estupidez Isto agora É a nova narrativa É a narrativa É a narrativa E no fundo Ninguém Ninguém diz a verdade Olha os fumeiros Os chorizos E os presuntos Estão ali debaixo do fumo Aquelas semanas todas E não têm catarro Já viste algum chorizo Como está A gente vai muito Às feiras do fumeiro Nós conhecemos Portugal Com umas palmas Nas nossas mãos amarelas E viajamos sempre de comboio Sempre de comboio Como na Coreia do Norte À frente vamos nós Na baunete E atrás vão Cinco camionetes Com os depois Massos de tabaco Está aqui Luciano Abreu Opa A Luciano Abreu Se a gente conhece A Luciano Abreu Adoramos A Lançar A Lançar A Lançar A Lançar E ao Maridinho Que joga Na França E é putíssimo É um É um privilegiado A França Que tem acesso Aos roloazes E aos idades Que dizem que é tabaco E as filhotas da Lúcia Entendam-me fora do comboio Como as marcas de tabaco Dos países lestes Foi uma maneira que eles tiveram Dominiageares É verdade E olha Eu já não posso ir aos estádios Porque foi proibido Por um juiz De entrar nos estádios Estava sempre a mandar Vietas Ao banderinho E então olha Eu identifico muito Com o Luciano Abreu O meu marido Também é escurinho Mas é por dentro Porque está todo Queimadinho de tabaco Parma É o meu parma Parma Eu pensei Que tu te identificasses Com o Luciano Abreu Por causa De teres participado Na tua cara Não me é estranha Que isso que é É o que eu digo A Adélia Quando nós fumamos muito E fica muito No boiro Ela às vezes Baixa-se Para apanhar Qualquer coisa Eu olho Para a vinha E digo É pá A tua cara Não me é estranha E sabes que Aquela me explode Muito obrigado Obrigadíssimo Até a próxima Este disco é absolutamente encantador Edição especial Com Paulo Gonçalves Só gestos Com a partidão especial Da lindíssima Índia Martínez Que aqui temos No tema Vencer ao amor Este disco Teve o mesmo Tratamento De luxo Que o teu anterior Que meteu Nova Iorque E tudo Ou é um disco Nacional Não é nacional Eu habituei-me a fazer A marchisação Em Nova Iorque É realmente muito melhor É um bom pretexto Para lá ir Pode-se enviar Podes ontem aqui É uma grande cidade É uma grande cidade Mas eu lembro Eu tinha o sonho De um dia Ter casa em Nova Iorque Até que encontrei O Joaquim de Almeida Num voo E me diz assim É pá Estou farto de Nova Iorque Aquilo de inverno É um frio que não se pode E mudaste Porque sofre-se muito Com o frio É muitos meses de frio Não é? Não é só os meses de frio Também é uma idade Aquela intensidade Daquela cidade Viver na praia Em frente da praia Na Santa Mónica Que sem invernos Quer dizer Eu vim embora Domingo Há uma semana e meia Estava à praia Saí de casa Sabendo que vinha para a chuva Estava à praia Cheia de gente E custa Gostou Mas não Realmente faz uma diferença Mas eu continuo Gostar muito de Nova Iorque E agora sobretudo Para ir visitar Mas de Nova Iorque Há situas onde Se pode comer Um pastel de bacalhau Às duas da manhã Dona Maria Tinto E um bom arroz A última vez Que falei com o Paulo Foi de Nova Iorque Que eu estava Acordaram-me Ele e o Jorge Que é o nosso amigo Do pão Restaurante de pão Que era ao pé De minha casa E Apá Vão estrenar ao joguinho Era três da manhã E eles Estavam alegremente Que eu tinha acabado De gravar A noite em pé E estavam O Juguinho Mas a comer Exato Ele veio os músicos Lá A comer um pastel De bacalhau Um bacalhau à braça Portanto isto é ótimo É tão triste Porque o meu restaurante De Nova Iorque Fechou Que era um restaurante japonês Muito humilde Chamado Onigashima Na 55 Fechou Ao pé de uma loja Muito bonita Que era Maristela Que eu passava Que eu estava sempre Pouco comado Maristela São pequenas Pequenas intimidades Mas era um restaurante Daqueles típicos Onde só estão os japoneses Onde se comia maravilhosamente E fechou Estudias muito Estudias muito a Nova Iorque Porque mais que uma vez Te encontrei Sim, sim E continuo a ir E vou lá trabalhar Agora em maio Felizmente temos Uma belíssima comunidade Que gosta de mim Que me dá muito alegre Newark Claro Havia de ser onde Não, não Não, mas Desculpa Gente ótima Que É engraçado Para quem não sabe Newark É uma cidade Em New Jersey Do outro lado do rio E quando houve os riots De 68 Que foi toda destruída Pelas riots As greves Não, não foi as revoltas As revoltas Os portugueses Começaram-se a mudar Para a parte Que estava toda queimada E a reconstruí-la Que é hoje E foram A comunidade portuguesa Recebeu uma medalha Por ter reconstruído Newark Uma das partes Que mais queimadas estavam E tem mesmo prestígio Os portugueses Tem mesmo prestígio Na América Por serem muito competentes E tem uma coisa Que mantém as raízes Mas ganham O que de bom a América tem Por exemplo O público Luso-americana Rir Rir melhor que ninguém Porque rir a americana Ganham aquela lógica cultural É giríssima Portanto é É o melhor português É o que vem de lá Vamos até agora Importar um milhão Da costa da Califárnia A ver se Se endiretamos isto Muito obrigado Luciana Foi um prazer estar contigo Obrigada Estás mais bonita O prazer é todo meu Linda E não partas nenhuma perna Na casa inclinada Que é aqui ao lado Paulo Muito obrigado Muitas felicidades Índia e Paulo Gonzo Vosotros Os quero allá Para cantar um pouquinho Vamos Muitas graças Por tua visita E nos encontraremos Muito obrigado Prazer Joaquim, até breve Até breve Até para a semana Até para a semana E nós também Até para a semana Tchau 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 Obrigado.